Aqui, aqui, tia, eu vou lavar esses aqui, ó. Esse aqui é de couro, tá? Ele é couro aqui. E o meu all-star é lona. Aqui é lona. É lona. Aqui é loninha assim, tá vendo? É tipo uma bainhazinha mal feita. Aí ele tem esse detalhezinho. Mas ele é todo baixinho e super desconfortável. Esse que eu falo que eu uso com essa ponteira aqui de bailarina, ó. O silicone de bailarina, que cê bota assim no pé e calça. Entendeu? Aí eu vou botar eles pra lavar, tá? Na água, sabão. Um ciclo normal. Água, sabão em pó e aí eu boto água... Aqui a gente chama de clorox. Deve ser tipo um cloro, água sanitária. Vou botar na máquina, depois te mostro.